Bom, você sabe que para fazer negócios imobiliários, venda, compra, aluguel, tem que ser com uma imobiliária de confiança, com um imobiliário que tiver segurança. Estou falando da A1 Negócios Imobiliários. Estou aqui ao lado do Rodrigo, que hoje vai vender para você uma linda casa em Piratininga. Quem gosta de um pouco de sossego, é legal Piratininga. É isso aí, Tânia. O Residencial Primavera, ele está muito legal. Tem casas de alto padrão lá e outra. A localização, a tranquilidade lá, é muito legal lá no Residencial Primavera. Hoje a gente tem uma casa lá de 380 metros quadrados de área construída, num terreno de 600 metros. Ainda sobra bastante espaço para vocês que querem dar uma reformada, dar uma lamentada nela. É uma linda casa, ela tem três suítes, sendo uma suíte master, porcelanato na casa inteira, spa, tem uma piscina 4x8, churrasqueira, área de lazer completíssima. Essa casa está linda, confira as fotos aí que você está vendo. Tem armários? Tem armários, completa em armários e outra coisa. Tem uma ótima oportunidade para você. Ele entrega ela mobiliada, entrega uma parte também financiada e também aceita um imóvel de menor valor na negociação. Não perca essa oportunidade aí. É um paraíso ao seu alcance. Você que gosta de um lugar mais tranquilo, vai morar em Piratininga, pertinho de Bauru. Bom, vou passar então o telefone do Rodrigo, para você dar uma ligada para ele. É isso aí, 815-8099-3206-9005. A 1 Negócios Imobiliários fica na Júlio Marigoni, 12h28. Corre para cá que aqui sai negócio.